Bom, mais um Semestre Pestes a começar e nós estamos aqui na FAEL para contar as novidades para você. Ao meu lado está o Luiz, está a professora Eliane e a professora Andréia. Eles fazem parte aqui da equipe FAEL e vão estar preparados aí para atender você. Bom, Luiz, o vestibular e as inscrições já estão abertas. Conta para a gente o que é a FAEL e o trabalho que ela faz aqui em Ariquemes. A FAEL é uma faculdade pioneira no ensino de distância aqui em Ariquemes. Ela que implementou o ensino 100% EAD aqui em Ariquemes. E o EAD seria uma modalidade de ensino que tem como precursor a tecnologia. Então, a FAEL permite aos alunos uma flexibilidade de estudos que ele não encontra em qualquer outro lugar. Pelo fato de todas as suas aulas estarem no seu portal e você tendo acessibilidade a qualquer meio de tecnologia, conseguindo acessar a internet, você tem acesso às suas aulas. Então, você consegue ter uma flexibilidade de estudo melhor e a FAEL traz essa implementação de estudos para a faculdade. Para os alunos que também têm necessidade de estar no polo presencial, nós também temos uma estrutura ampla de laboratórios, de computadores, para que o aluno também possa ter acessibilidade na faculdade. As inscrições já estão abertas, nós estamos com matrículas grátis e vestibulares também grátis. A faculdade tem três formas de graduação, que no caso seriam as licenciaturas. Licenciaturas são cursos de quatro anos que têm um cunho pedagógico. A gente tem três licenciaturas novas esse ano, que é a Educação Física, segunda licenciatura para Matemática e segunda licenciatura para Letras. E fora os outros cursos de licenciatura, que é Geografia, Português, Letras, Português e Espanhol, entre outros cursos. A gente também está trabalhando com os tecnólogos, que são cursos de dois anos, mas que têm o mesmo peso do que qualquer outro tipo de graduação. Então, com o tecnólogo, você consegue fazer uma pós-graduação, você consegue fazer concursos com esse curso. Ele tem o mesmo peso do que qualquer outro tipo de graduação. E a gente também tem os bacharelados. A gente, esse ano, está com dois cursos novos também, que é Educação Física e Serviços Sociais, fora Administração e Ciências Contábeis. As matrículas estão grátis e o vestibular também está grátis. Bom, e para quem quiser fazer esse vestibular, como faz para fazer a inscrição? A inscrição você pode fazer pelo portal da FAEL, que é o fael.edu.br, ou você pode vir até o polo da Faculdade FAEL, trazendo alguns documentos, e a gente já faz a inscrição aqui mesmo, e o vestibular pode ser agendado, você faz o agendamento do seu vestibular, vem até o polo e realiza. Mudar de vida é com a FAEL? Com certeza, mudar de vida é com a FAEL. A gente tem uma facilidade imensa para a entrega de certificados. Nosso curso é reconhecido pelo MEC, então, quem quiser mudar de vida, ter um curso superior, ter um diploma garantido, é aqui na FAEL. Bom, e agora nós estamos em uma sala muito especial, que é muito utilizada pelos alunos. Luiz, que sala é essa? Esse aqui é o nosso laboratório de informática, para que os alunos possam ter acesso ao seu portal e acesso às aulas. A Paulo FAEL disponibiliza o laboratório para que os alunos possam vir diariamente, acessar as suas aulas e ter acesso também a qualquer conteúdo do seu portal. E para quem quer entrar e ter direito a alguma bolsa, é fácil conseguir a bolsa aqui? Como funciona? Sim, nós temos o ProBolsas, que no caso é o ProFAEL, que essa é uma bolsa particularmente da Faculdade FAEL. A gente está com bolsas de 25%, lembrando que essas bolsas são só para os 100 primeiros inscritos. E essa bolsa não é só para a primeira mensalidade, é para o curso todo. Então, o curso todo você vai ter os 25% garantido pelo ProFAEL. A gente também tem outras formas de bolsa, que no caso seria o Educa Mais Brasil, o ProUni, que no caso é com a nota do Enem. E então, para quem quiser ingressar na faculdade, a gente tem diversos tipos de bolsa e diversas facilidades para os alunos. E o endereço aqui da FAEL? A gente se encontra aqui no setor institucional, próximo à Avenida Guaporé, de esquina com a Avenida Guaporé. A gente se encontra aqui no setor institucional. Não contra mim.